Sábado, dia de Saturno. Neste dia, Cristo penetra até o centro de seu novo corpo, a Terra. A morte na cruz, em verdade, se revela como um grande nascimento. A partir deste dia, há mais de dois mil anos, Cristo acompanha a humanidade. Sua frase é literal, não simbólica. Vocês me pisam com seus pés e me comem quando comem o pão. Sob este aspecto, a destruição do planeta, da natureza, se torna como uma segunda crucificação. O movimento ecológico, sem necessariamente ter ciência disso, é de fato um movimento cristão. A Terra, a partir deste sábado, se encontra no caminho de um novo sol, já que se uniu com o mais solar dos seres elevados, o Cristo. Para nós, este dia significa mergulhar no imenso nada. Durante 33 anos, os melhores homens de Israel, os mais sábios, acompanharam e envolveram Jesus com as mais nobres esperanças que foram capazes de ter. Agora, cada um só tem a si mesmo, mas a esperança que não é o fim, que algo acontecerá sem saber o que. O sábado, o grande silêncio é dedicado a aguardar a vontade do Pai e mostrarmos a nós mesmos que a confiança não é apenas uma palavra vazia, mas nossa própria substância. Quem confia não se perde em dúvidas. Praticamente, podemos sempre que nos sentirmos injustiçados, dizer para nós. O Pai é justo. Não estou entendendo a razão de estar passando por isso, mas um dia vou compreender. No dia de Saturno, o cultivo aos mortos, aos antepassados. Rever álbuns de família e rezar pelos mortos. Pode-se acender uma fogueira e depois jogar as cinzas sobre a terra onde foram plantadas as sementes, para que das cinzas nasça uma nova vida. Dia também de malhar o Judas, não dando o sentido de eliminar o traidor, mas sim eliminar a traição. Pode-se fazer um boneco, nomeando-o com os defeitos que queremos eliminar em nossas vidas, através de frases ou papéis escritos e colados nele. E descontar toda a agressividade que não caberá mais na nossa vida. E descontar toda a agressividade que não caberá mais na nossa vida.